Música O tempo no Rio Grande do Sul é marcado pela instabilidade nesta quarta-feira. Sol e chuva se alternarão das áreas de fronteira ao nordeste do estado. Na região metropolitana, o dia tem nuvens e ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Boa Soroca, nas missões, uma variação menor. As temperaturas vão de 19 para 26 graus, com muita instabilidade, chuva e sol. Em Bento Gonçalves, os termômetros sobem de 11 para 24 graus, com menos nuvens do que na maior parte da serra. Música Espalhe amor, compartilhe cuidado. Esta é a mensagem da campanha do Dia dos Namorados da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Uma estrutura armada no Largo Glênio Pérez oferece serviços nesta quarta e também na quinta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Distribuição de camisinhas e preservativo feminino. Bora pessoal, bora celebrar o amor, mas não esqueçam, usem a camisinha, tudo bem amiga? Obrigado. Jogos e fotos interativas e testes rápidos para as principais doenças sexualmente transmissíveis. São seis espaços de coleta e sete consultórios para exames gratuitos. Testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, é importante que todas as pessoas que têm uma vida sexual ativa devem realizar, ainda mais se tiverem alguma exposição de risco. São testes rápidos de 30 minutos de execução. E todas as pessoas que apresentarem resultados reagentes aqui receberão o devido encaminhamento pela rede do sistema SUS. Namorados há 13 anos, a Rita e o Claudecir sabem que proteção também é uma forma de amor. O importante é o respeito um com o outro, o casal, daí fazer, vamos supor, tem que fazer o amor, mas com proteção, com segurança. Eu acredito que todo mundo deve se prevenir, tem que usar preservativo, né? E eu acho que é isso aí mesmo, que eu desejo um feliz dia dos namorados, para todos os namorados também. As vendas do comércio varejista no Rio Grande do Sul caíram 0,6% em abril, na comparação com o mês anterior. O mesmo resultado da média nacional, que é o pior para o período desde 2015. Os dados são do IBGE. Técnicos do Instituto, avaliando a pesquisa mensal do comércio, afirmam que é como se este ano não tenha dado nenhuma contribuição para recuperar a trajetória de queda iniciada em 2014. Os hipermercados tiveram maior peso na diminuição, que no caso do setor, ultrapassou 3%. O Estado venderá mais ações do Banrisul. O mercado financeiro foi informado pelo Banco da Intenção nesta quarta-feira. Serão oferecidas as chamadas ações ordinárias ou excedentes, até o limite de controle da instituição. Em abril, uma operação deste tipo rendeu, como valor bruto, R$ 49,5 milhões, o que ficou acima da expectativa inicial. A data da oferta pública não foi anunciada e o banco se compromete a manter informados sobre o assunto, os acionistas e possíveis compradores. O centro atende animais como aves marinhas e costeiras, mamíferos marinhos e tartarugas marinhas. É o CRAM, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos. A gente cobre uma área de cerca de 400 quilômetros de praia, que são realizados monitoramentos periódicos por instituições parceiras, laboratórios da Universidade Federal, o NEMA, que é nosso parceiro. E quando eles encontram algum animal debilitado, eles resgatam e trazem para nós, ou então nós vamos até o local e resgatamos esse animal. Quando chegam ao centro, estão debilitados por algum motivo, principalmente pela interação com o ser humano, seja através da pesca, dos desastres naturais ou através de lixos jogados nas praias. O tratamento dura em torno de 30 dias e com a comprovação da recuperação, acontece a liberação do animal para voltar ao seu habitat natural. E todos os animais que a gente libera aqui, a gente marca, a gente coloca uma marcação específica, de acordo com o órgão ambiental competente que regulamenta isso. E nós já tivemos informações de animais que nós liberamos aqui e que voltaram para suas áreas de reprodução e que foram reavistados depois de alguns anos, seguindo o seu ciclo biológico. Recentemente, pinguins foram encontrados na beira da Praia do Mar Grosso, em São José do Norte, no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, em Tavares, e na Praia do Cassino. Agora, eles estão no centro recebendo cuidados e aguardando a liberação para retornarem ao seu ciclo biológico. Todos os anos, no início de inverno, esses pinguins estão iniciando a migração. Eles são indivíduos jovens, então são indivíduos que estão fazendo essa viagem pela primeira vez e muitas vezes eles acabam se perdendo do seu grupo, que o pinguim é uma espécie que migra em bando, enfrentando algum problema, tendo dificuldade de encontrar alimento e acaba saindo na beira da praia debilitado. Embora sejam animais aparentemente dóceis, não é recomendado realizar interação ao encontrá-los em algum lugar. Quando uma pessoa encontrar um animal debilitado na beira da praia ou em qualquer outro local, o que a gente orienta é, primeiro, avisar alguma instituição competente, seja o CRAM, o NEMA, a Polícia Ambiental, o IBAMA, e se manter afastado do animal. Esses animais podem oferecer risco para as pessoas no sentido de terem doenças, zoonoses, doenças que podem ser transmitidas das pessoas para os animais, dos animais para as pessoas. São animais que podem morder, podem bicar, e são animais que estão muito estressados, já estão debilitados, estão numa condição de estresse muito grande. Então, a nossa presença também é uma ameaça e potencializa esse estresse do animal. Então, se a gente conseguir se manter uma distância adequada desse animal, vai estar sendo positivo para nós e para ele também. A colheita de arroz no Rio Grande do Sul chegou ao fim. Foram colhidas mais de 7 milhões de toneladas na safra 2018-2019. A produtividade média foi de 7.508 quilos por hectare. A área total cultivada com arroz no Rio Grande do Sul alcançou 964.537 hectares. O levantamento foi tabulado pela Sessão de Política Setorial do Instituto Rio Grandense do Arroz. Em relação ao ano passado, houve redução na área colhida de 10,5%, mais de um milhão de hectares a menos que na safra 2017-2018. A produção também apresentou diminuição de 14,5%. E a produtividade teve queda de 5,5%. Deste total, quase 25 mil hectares foram plantados em Cachoeira do Sul. Na safra, a produção total, segundo o IRGA, foi de 182.022 toneladas. Legenda Adriana Zanotto